A população mundial, atualmente em cerca de 7,6 bilhões de pessoas, deverá chegar a 8,6 em 2030, 9,8 em 2050 e 11,2 em 2100. Segundo a ONU, cerca de 90% do aumento da produção serão proporcionados pelo rendimento das lavouras. O milho é um dos cereais mais utilizados em todo o mundo, além de ser um dos alimentos mais nutritivos que existem. As culturas do milho ocupam grandes extensões do bioma cerrado, que se caracteriza por possuir solos pobres em fósforo. Além de lidar com a crise hídrica, os produtores enfrentarão os problemas relacionados à escassez de fósforo, uma vez que suas reservas minerais têm previsão de esgotamento em 2050. Diante deste cenário, os cientistas não estão economizando esforços para superarmos estes desafios, trabalhando exaustivamente em prol da humanidade. Novas ferramentas biotecnológicas serão fundamentais neste processo. As micorrisas têm grande potencial biotecnológico, uma vez que são micro-organismos benéficos que auxiliam a planta na absorção de água e fósforo. A esta cooperação, damos o nome de simbiose, e o entendimento da biologia por trás dessas interações é fundamental para o desenvolvimento de cultivares agrícolas mais produtivos. Não há barreiras intransponíveis, pois somos movidos por desafios. Não há barreiras de cultivares agrícolas mais produtives. Não há barreirações. O que é isso?